Como é que pegou a 6 e 5, nesse ar? Foi aí, a lei foi aqui. 4. 5. 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 6. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 10. 11. 12. 13. 13. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.